E uma campanha pretende reforçar a valorização da mulher no mercado de trabalho. De olho naquelas que estão desempregadas, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos assinou acordo de cooperação com o Ministério da Cidadania para iniciar projetos de qualificação profissional e acesso ao crédito facilitado. A campanha deste ano do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos pretende reforçar a valorização da presença feminina no mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo para aquelas que perderam o emprego durante a pandemia. Aquela mulher que tem só um fogão, ela pode sustentar a sua família só com um fogão. Por meio desse programa que nós estamos assinando hoje com o Ministério da Cidadania. Aquela menina que faz arte precisa só de um computador para fazer design. Por que a gente não vem com micro, não no crédito para essa menina, para esta mulher ter sua batedeira, seu fogão, seu computador? Por meio de um acordo técnico, o Ministério da Cidadania vai oferecer cursos de qualificação profissional às mulheres de baixa renda. Uma oportunidade para que possam adquirir autonomia socioeconômica. Fazer com que ela possa cada vez mais demonstrando seu talento, mas encontrando também ferramentas para que ela possa progredir de vida, orgulhar sua família, não só levar o seu sustento, como também trazer uma nova perspectiva. O acordo vai priorizar as mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. O nosso objetivo é unir ações de inclusão produtiva desenvolvidas no âmbito do plano Progredir e do projeto Qualifica para que mulheres em situação de vulnerabilidade social sejam beneficiadas, pois sabemos que muitas das mulheres acabam se submetendo à situação de violência por dependerem economicamente de seus agressores.